Olá, minha bonita! Meu dia é paz e caramba no 2 de fevereiro! Feliz aniversário, meu patrinho! Vamos junto a sempre! Agora fazia! Quem é São Marcelo 2? Faz barulho aí! Pode ser melhor, pode ser melhor! Quem é São Marcelo 2? Faz barulho aí! Chegou o dia de passar com o coração! Hoje é o final! Chegou o dia! Eu quero ouvir milópolis! Todo cabelo! Hoje eu quero ouvir milópolis de festa! E vai ser mais ou menos assim! Essa beija forte é milópolis! Com muita agonhação! Desacido a agonhação! A pedra de gente... Comente! Boa! Toma na mão! Boa! Vamos lá! 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 Vamos lá!